Forrozão Henrique Amaral E agora vai aquele abração pra galera da casa do criador Alô, Heldo, segura meu filho Canal GKCDs no Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Dizem que o amor machuca e até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade, experiência própria, aconteceu comigo Deixa a gente meio louco, sai fora de si e briga com o mundo Não quer saber se está errado, se trancar no quarto, mete o pé É bem assim, se a gente briga eu fico louco Saio pra rua sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite eu percorri toda a cidade Vivi demais, cabeça tonta a doer Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Aquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante É bem assim, se a gente briga eu fico louco Saio pra rua sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou a brigar Ontem à noite eu percorri toda a cidade Vivi demais, cabeça tonta a doer Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei Me debrucei sobre o volante Será que ninguém viu a minha amada Naquela fria madrugada Eu perguntava a todo instante Forrozão Henrique Amaral Aqui vai aquele abração Pra seu amigo Calo do forró Marcando presença Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora E levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Fui Fui Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora E levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Forrozão Henrique Amaral Henrique Amaral É amor demais E aquele abração É toda a galera do Paulo Supermercado Nosso querido Paulo E também o nosso anjinho Lá da Escola Brasil Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Tô um lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Vem ver de perto a minha vida Eu já nem sei O que fazer de noites mal dormida Vem me ajudar Cicatrizar de vez Essa ferida Volta pra mim Refazer de vez A minha vida Tô de coração ferido Já nem sei mais quem sou eu Seu amor faz tanta falta Seu amor faz tanta falta A saudade me bateu Com o lixo, tô jogado Olhe só no rosto meu Meu sorriso, tô jogado Meu sorriso foi embora Tentando encontrar o seu Volta pra mim Volta pra mim Repazer de vez Volta pra mim Repazer de vez Forrozão Forrozão Henrique Amaral Henrique Amaral Alô meu amigo Biroi da atual Auto Peças e Serviços Aí no centro de Porto Nacional Muito obrigado pelo apoio E mandando aquele abração especial A galera lá do Frango Bom No Jardim Querido No Jardim Querido Em Porto Nacional Faz um tempo que eu estou te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imão Só me dá Você dançando até era meu emocional Só de pensar disso quase explode o peito Já tô encantado mais do que o normal No fundo do sentimento tô passando mal Se não for devagar vai ter que outro jeito E devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Falar no ouvidinho pra você arrepiar Quando eu ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra mim é pouca Seu lugar favorito Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra mim é pouca Seu lugar favorito Passito ou passito Bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Abre-se e me beijar com delicadeza Você é uma moldura de um quebra-cabeça Passito ou passito Bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Abre-se e me beijar com delicadeza Você é uma moldura de um quebra-cabeça Faz um tempo que eu estou te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do irmão salmendal Você dançando na terra é meu emocional Só de pensar nisso quase explode o peito Já tô encantado mais do que o normal No fundo o sentimento tô passando mal Se não for devagar vai ter que outro jeito E devagar Eu quero respirar no seu pescoço devagar Rolar no ouvidinho pra você arrepiar Quando eu ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra mim é pouca Seu lugar favorito Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra mim é pouca Seu lugar favorito Passito é macito Bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Abre-se e me beijar com delicadeza Você é uma moldura de um quebra-cabeça Passito é macito Bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Abre-se e me beijar com delicadeza Você é uma moldura de um quebra-cabeça Forrozão Henrique Amaral É isso aí galera ZS Produções Gravando Henrique Amaral Ao vivo Alô meu amigo Zanito Santos Vai segurando aí Que nós seguramos de cá Obrigado meu Deus Pelo primeiro trabalho Realizado com Henrique Amaral Aonde você está no cantivinhão Eu demorei tanto pra te perceber Eu quero ser seu namorado Eu quero ser seu namorado Vem cá do meu lado Oh mina Aonde você está no cantivinhão Aonde você está no cantivinhão Eu demorei tanto pra te perceber Eu quero ser seu namorado 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 Oh mina Tu tá linda Mas que linda O pãozinho tá na minha vida Seja bem-vinda Que casa é sua Oh linda É isso aí galera Essa é mais uma nossa Pra tocar em todos os bailões Forrozão Henrique e Amaral Hoje eu acontei assim Desprezado pela vida Hoje eu acontei assim Abandonado pela vida Hoje eu acontei assim Desprezado pela vida Hoje eu acontei assim Abandonado pela vida Abandonado pela vida Hoje resolvi sair Fui para lá na avenida Hoje resolvi sair Fui para lá na avenida E eu chegando O povo olhando O cara se parou Ela me reparando E eu chegando O povo olhando O cara se parou Ela me reparando Eu sem poder fingir O que eu sinto com você Eu sem poder fingir O que eu sinto com você Volte, volte amor Volte pra mim Larissa Volte, volte amor Volte pra minha vida Volte, volte amor Volte pra mim Larissa Volte, volte amor Volte pra minha vida Hoje resolvi sair Fui para lá na avenida Hoje resolvi sair Fui para lá na avenida E eu chegando E eu chegando O povo olhando O cara se parou Ela me reparando E eu chegando O povo olhando O cara se parou Ela me reparando Eu sem poder fingir O que eu sinto com você Eu sem poder fingir O que eu sinto com você Volte, volte amor Volte pra minha vida Volte, volte amor Volte, volte amor Volte pra minha vida Volte, volte amor Volte pra mim Larissa Volte, volte amor Volte pra minha vida Volte, volte amor Volte pra mim Larissa Volte, volte amor Volte pra minha vida Forrozão Henrique Amaral E aquele alô todo especial, nosso amigo Lucas Produções E o nosso querido Bibi Jardinagem, obrigado pela presença Ela vai chegando provocando, ela rainha da balada E totalmente massa, ela vai descendo provocando, ela rainha da balada E totalmente massa, ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Vendo a cena e me quicando E toma festa Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Vendo a cena e me quicando E toma festa Ela vai chegando provocando, ela rainha da balada E totalmente massa, ela vai descendo provocando, ela rainha da balada Totalmente massa, ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Ela vai descendo, ela vai quicando Devagarinho piscando pra mim Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Vendo a cena e me quicando E toma festa Quando ela chega na balada, o iPhone sai do bolso Vendo a cena e me quicando E toma festa Forrozão Henrique Amaral Bebe, 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 bebe A noite inteira ri meu paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira ri meu paredão ligado Levante o copo, aí que tá solteiro Na balada, bebê, rasga dinheiro Levante o copo, aí que tá solteiro Na balada, bebê, rasga dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de costa A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de costa A noite inteira rima, paredão ligado 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 Bebê, 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 bebê A noite inteira rir meu paredão ligado Levante o copo, aí que tá solteiro Na balada, bebê, rasga dinheiro Levante o copo, aí que tá solteiro Na balada, bebê, rasga dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta Sai de frente, sai de costa A mulherada vem, a mulherada encosta Sai de frente, sai de costa Bebê, 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 bebê A noite inteira rir meu paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite inteira rir meu paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite inteira rir meu paredão ligado Bebê, 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 bebê A noite inteira rir meu paredão ligado A noite inteira rir meu paredão ligado A noite inteira rir meu paredão ligado Forrozão Henrique Amaral Vai aquele abração todo especial a toda a galera de Sernópolis Especial nossa amiga Maria Valeu! E quando chega no forró a mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo E até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira só toca ou não toca E também quero entrar E nesse bala que eu vou E nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor E nesse bala que eu vou E nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar E chama essa gatinha pra rodar no salão Descendo coladinho, rebalando de mantão Já beca no vidio que não dá erro não E entre nesse bala que você vende que é bom E quando chega no forró a mulherada fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo E até derramar E quando vai ficando tarde a mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira só toca ou não toca E também quero entrar E nesse bala que eu vou E nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor E nesse bala que eu vou E nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar E chama essa gatinha pra rodar no salão Descendo coladinho, rebalando de mantão Já beca no vidio que não dá erro não E entre nesse bala que você vende que é bom Viva! 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 Abração nosso amigo divino! Viva! Viva! Os braços de um amor ainda é quase morro Um belo dia, ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa Especarado, um vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar De um master O meu sapato pisando sapatotela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Aulando o meu velho alforro de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha Pelo a malandrinha, pela branchinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Segura o seu foneiro Segura o seu foneiro Segura o seu foneiro Nos braços de um amor E na quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião acesa, um guarda-roupa Especarado, um vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vidão a balançar No cantinho da cama, o rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar De um master O meu sapato pisando sapatotela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforro de caçador E tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha, pela branchinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Vem cá mais, vem cá, vem cá, vem cá Bora, cunha Agora eu quero ver você Opa, negócio bom Forrazão, Henrique Amaral Alô, meu amigo Sidão e Badaró Aquele abraço do Henrique Amaral Escorro O suor do meio-dia Assobrando a melodia Eu tento saciar Um gole da cabaça Faça sede, mas não faça O jejum hoje tem do mar O sol esquenta minha cabeça Vixe Maria, não se esqueça Também de esquentar Com Deus beijos minha vida E o subejo da comida Que sobrou no jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha O feijão do chadeu Vai, traz o vestido de chita Que é pra eu te ver bonita Bonita que nem uma Deus O sol esquenta minha cabeça Vixe Maria, não se esqueça Também de esquentar Com Deus beijos minha vida E o subejo da comida Que sobrou no jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão do chadeu Vai, traz o vestido de chita Que é pra eu te ver bonita Bonita que nem uma Deus Tenha paciência minha gente Foi a ser canha e gente E o culpado não fui eu Que sobrou no jantar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto